Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja muito bem com vocês e com toda a família. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque é um vídeo de pedido aí de vocês. Eu amo quando vocês fazem pedido de vídeo, então já quero agradecer a Aline de novo. Aline, obrigada por estar sempre aqui participando no canal e fazendo pedidos de vídeos assim maravilhosos. Então, muito obrigada, um beijo minha linda, continua participando aí, tá? E você que ainda não fez o seu pedido de vídeo aí, pode fazer o seu pedido também, tá bom? Que eu trago aqui pra você com o meu carinho. E se você tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. E também deixa aí o seu comentário. Então, bora pro vídeo. Hoje eu trouxe as minhas peças mais diferentes que eu já encontrei nos brechós e nos bazares. Isso mesmo. A Aline me pediu aí, falou, Eliane, me mostra, traz pra nós aí as peças mais diferentona que você já encontrou aí nos bazares e nos brechós. Aline, eu já encontrei muitas peças diferentes, diferentona, como você falou aí, nos brechós e nos bazares. Eu selecionei algumas, pro vídeo não ficar muito longo. Eu trouxe só algumas pra representar como a gente encontra peças diferentes nos bazares e nos brechós. E peças, assim, de ótima qualidade. Peças, às vezes, peças vintages que estão aí em alta e que são muito diferentes. E, às vezes, a gente olha lá no brazaro, lá no brechó, aquela peça, assim, super diferente e fala assim, Será que vai ficar legal? Eu sempre gosto de provar. Principalmente no brechó, eu aproveito que sempre tem um provador e já provo a peça. Tanto pra não levar uma peça que eu não vou usar depois, como pra também saber se a peça vai ficar legal, se o tamanho fica legal. Principalmente peças diferentonas, né? Que a gente olha assim, fica meio assustada. Será que vai ficar legal? E quero começar com essa blusa que eu estou usando. Olha que blusa mais diferentona, gente. Vou puxar aí o zoom pra vocês verem. Aqui na manguinha, ela tem um elástico. Então, a manga fica meio fofinha aqui. Olha como essa gola é toda estruturada por causa desse decote diferente, né? Gente, essa blusa eu achei em um bazar. Inclusive, as peças que eu trouxe hoje, eu não vou falar o nome nem de bazar, nem de brechó. Vou deixar aí no box de informação uma playlist que eu preparei com muito carinho pra vocês, com todos os brechós e bazares que eu já visitei e os endereços dos brechós e dos bazares. Você sempre me fala, Eliane, deixa o endereço pra gente. Então, essas peças que eu estou trazendo agora, como a gente está em quarentena, eu não estou visitando brechós e nem bazares aqui na minha cidade. Se está tendo algum bazar, eu não estou sabendo. Eu estou preferindo ficar em casa, protegendo a minha família, protegendo as outras pessoas também. Então, eu estou ficando em casa, estou trabalhando em home office. Então, eu não estou visitando nem brechó e nem bazares. Então, essas peças que eu estou trazendo agora, são peças que eu já garimpei há algum tempo. Mas eu tenho os vídeos aí no canal, quando eu visitei os brechós e comprei essas peças. Mas, muitas eu não lembro qual foi o brechó e nem o bazar. Então, algumas eu lembro, mas eu não vou falar de nenhuma, tá, gente? Pra o vídeo não ficar muito longo e também pra eu não acabar esquecendo de falar alguma. Tá bom? Combinado? Então, eu paguei dois reais nessa blusinha, gente. E estava lá, porque você que vai em bazar aí, me coloca aí, amiga, se você vai nos bazares. Você conhece, né? Sabe que lá nos bazares, principalmente bazares de igreja, que são os bazares beneficentes, tem aquelas montanhas de roupa ali. A gente tem também, tem mesmo que garimpar, tem que mexer, tem que olhar, tem que procurar textura. Realmente, pra gente fazer um bom garimpo, pra gente fazer uma boa compra. E essa blusinha, gente, estava toda emboladinha. Sabe, assim, emboladinha mesmo, aquela coisa. Primeiro, porque não é uma cor muito comum, verde, né? E aí, essa manguinha dela estava toda engroviadinha, essa gola. Então, eu olhei pra ela e falei assim, que blusa diferentona, que blusa diferentona. Imaginei ela lavadinha, imaginei ela passadinha no meu corpo, porque lá não tem como provar. E olha só, que blusa diferentona por apenas dois reais. Então, a gente consegue se vestir muito bem, gastando bem pouquinho, comprando em brechosa e em bazares, né, gente? Ai, eu amo, sou super fã dessa moda sustentável e consciente. E essa moda que a gente reusa, reaproveita, reutiliza, porque roupas não são descartáveis, né, gente? E aí, você deixar essas roupas no meio ambiente vai poluir o nosso planeta. Então, vamos ajudar a cuidar do nosso planeta aí, né? Então, eu faço a minha parte comprando em brechó e em bazares. Eu amo, eu sempre encontro peças maravilhosas. Eu faço verdadeiros achadinhos, como essa peça que eu vou mostrar pra vocês. A minha segunda peça diferentona, que eu comprei em brechó, esse foi num brechó. Gente, olha que blusa mais linda e diferentona. A hora que eu bati o olho nela, eu falei, gente, que potencial, né? Primeiro que ela tem essa manguinha, toda listradinha aqui, que tá super em alta agora, né, gente? Super em alta. E ela é de renda, uma renda bem grossinha. Vou puxar o zoom aí pra vocês verem como a renda dela é grossinha. Olha essa cor, que maravilhosa. Essas flores aqui, linda, linda. Eu achei ela muito diferentona. Achei ela com potencial, assim, e ela fica muito lindinha no corpo. Eu vou provar aí pra vocês verem como que ela fica linda no corpo. Eu consigo compor vários looks com ela. Eu uso ela com blazer, eu uso ela sozinha, eu uso ela com calça de afetaria, eu uso ela com saia. Eu consigo usar ela com várias peças de roupa. Então, além dela ser uma peça diferentona, é uma peça super coringa. Eu amei ter garimpado ela, paguei apenas cinco reais e foi em um brechó. Foi em um brechó, foi num bazar em um brechó. Que também nos brechós, às vezes, eles fazem bazares, né? E nesses bazares, enquanto ainda peça diferentona, né? Muito legal. A outra peça que eu vou mostrar pra vocês é uma peça, né? Essa aqui eu vou deixar por último. A outra peça que eu vou mostrar pra vocês é minha terceira peça diferentona, que eu comprei em bazar beneficente. Essa foi no bazar beneficente. Gente, olha essa blusinha. Essa blusinha é aquela outra peça que a gente olha lá naquela montanha do bazar beneficente e fala, nossa, que trapinho é aquilo? Porque parecia um trapinho todo embolado, que essas fitinhas dela aqui estavam todas enroladas nela. Ela estava super amassada, sabe? Mas eu puxei ela, gente, olha que graça. Olha só, ela é uma regata. Olha essa cor nesse tom goiaba. Lindo, lindo. Dá pra compor, assim, vários looks. Dá pra usar sozinha também. Então, ela, assim, é uma regatinha. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela é toda cheia de tirinhas aqui na frente, ó. Vou puxar bem o zoom pra vocês verem. Essa primeira tirinha dela você amarra atrás, então ela fica só no pescoço, amarra só no pescoço. E achei ela super diferentona, uma regata diferentona dessa por um real, gente, num bazar beneficente. Olha só que bacana. Foi uma blusa. Olha que diferentona essa blusa. Maravilhosa, né? Ela parece aquelas blusas de japonesa. Sabe aquelas roupas de japonesa? Olha que linda que ela é. Olha o brilho desse tecido. Ele é tipo um cetim, mas eu não sei se ele é cetim ou se ele é seda. Lindo, lindo. Eu achei também nenhum bazar. Gente, olha. Falo pra vocês. Verifica se na tua cidade tá tendo bazar beneficente. Se não tiver tendo agora, provavelmente não tá tendo, né, gente? Por conta da pandemia, pode ser que não esteja tendo. Mas se tiver tendo, visita pra você ajudar também, né, dos bazares beneficentes. A gente tem essa oportunidade tanto de fazer garimpos, né, achar verdadeiros achadinhos. E também em ajudar a causa, que é bem legal também. As pessoas doam peças muito boas pra esses bazares. E peças diferentes, né? Olha que linda, gente. Fica muito linda no corpo. Vou provar pra vocês verem como que fica. Olha, ela tem um detalhe aqui muito lindo, ó. Olha que maravilhoso. Tem uns botõezinhos. Ela é toda diferentona. Você fala assim, ah, eu não vou conseguir usar ela. Ela tem um zíper aqui também do lado, ó. É muito linda. Essa aqui eu paguei cinco reais no bazar. A outra peça diferentona. Essa aqui eu comprei em um brechó. Olha só que peça maravilhosa. Ela é uma peça vintage. Eu falei assim, nossa, não vou usar essa peça, né? Porque, assim, ela é muito diferente. E eu não sei se eu vou conseguir usar. E eu provei, gente. Fica muito linda. Dentro, ela tem uma outra blusinha que é toda botuada. Gente, olha, ela é muito diferente. Olha aqui. Ela tem um monte de botões aqui dentro. Onde ela botou essa peça aqui nela. Tá? Ela tem ombreira. Ó. Aqui é uma ombreira. E ela é uma camisa de manga comprida, ó. Tem um punho bem bonitinho aqui, bem arrumadinho. A próxima peça diferentona que eu encontrei. Esse aqui foi num bazar beneficente também. Outra peça que tava lá super emboladinha. Então, gente, ó. Vão com tempo pra garimpar quando vocês forem em bazar. Porque vale a pena. Aí, se você chegar no bazar, já tivesse um monte de gente. Um monte de gente já comprou, já revirou ali as bancas. Já falaram assim, ah, não tem mais nada. Aí é que tem. Olha essa camisa que linda que ela é. É uma camisa amarela. Na frente, ela tem esse tipo um nozinho. Olha só que legal. Que diferente. Que diferente, né? O vídeo de hoje é peças diferentes, diferentonas. Que a gente encontrou em bazar e em brechó. Então, assim. É uma peça de alfaiataria, né? Olha, é uma peça de alfaiataria. Maravilhosa. Vintage. Uma camisa de manga comprida. Né? Toda torcidinha aqui. Diferentona mesmo. Essa eu levei e falei assim, ah, vai ficar boa. Ou não, eu vou levar. Porque é apenas um real nessa peça. E cheguei em casa e provei. E olha só como que ela fica no corpo, gente. E dá pra compor vários looks com ela. Looks assim de trabalho, né? Então, achei assim super garimpo. A próxima peça foi um lenço. Eu gosto muito aqui no sul. É muito fresquinho, né? Inclusive, tá friozinho. Aqui dentro de casa é quente, né? Tá mais quente, aquecido, né? Então, tá quentinho. Mas aqui no sul já tá bem friozinho. E aqui o inverno é bem rigoroso. Gente, aqui é frio mesmo. Então, eu gosto muito de comprar lenços. Olha esse lenço que diferentão. Ele é um lenço. Olha, ele é verde, né? Um tecido maravilhoso. Mas ele é todo bordado. Olha que coisa mais rica esse lenço. Então, eu achei assim ele muito diferentão. Um real. E aí, eu trouxe pra mostrar pra vocês como a gente consegue encontrar essas peças diferentonas nos bazares, né? Então, vale a pena, gente. Muito a pena a gente ir garimpar nos bazares beneficentes. Porque tanto pela causa, pra ajudar a causa, como pra fazer verdadeiros achadinhos, né? Olha só que maravilhoso. A minha última peça diferentona. Eu comprei um bazar. Gente, essa peça... Olha, é um achado. Sabe aqueles achados que você fala assim... Nossa, esse é um verdadeiro achado. Foi essa peça. Eu vi essa saia também lá, garimpando. E eu falei... Gente, olha que saia que tem potencial, né? Bem diferentona. Falei, nossa, que estampa bonita. Na hora, eu falei que estampa bonita, diferentona, né? A estampa, assim, aquela... Cheia de preguinha. Olha, vou mostrar pra vocês. Cheia de preguinha. Um real, gente, essa saia. Quando eu cheguei em casa, olha só a marca dessa saia. Vou mostrar pra vocês. Achei. Olha só o achado, gente. Olha só. Vou puxar o zoom pra vocês verem. Uma farm. Isso mesmo. A sainha era uma farm. Olha que legal. Então, assim, é ou não é um verdadeiro achado? Uma saia diferentona. A farm realmente tem peças muito diferentes. Eu já trouxe peças que eu garimpei nos bazares, nos brechós da farm. Na verdade, eu garimpei peças da farm somente em bazares. Nunca garimpei uma peça da farm no brechó. Eu sei que tem, né? Lógico, tem muitos brechós que vêm de farm, né? Que tem peças da farm. Mas eu só consegui achar em bazar beneficente. Então, vá, meninas, e fiquem de olho. De olho, olha a etiqueta. Vê essas peças com estampa diferente. É... Você pode dar uma olhadinha lá que, de repente, é da farm. Então, essas são as minhas peças diferentonas. Algumas das minhas peças diferentonas que eu garimpei nos bazares e nos brechós. Vou deixar a playlist aí abaixo pra vocês assistirem os brechós que eu já visitei. E lá tem os endereços também onde eu garimpei essas peças. Aline, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês todas tenham gostado do vídeo. Vocês todos, né? Eu sei que eu tenho muitos inscritos também no canal. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário aí se você já garimpou alguma peça diferentona no bazares e no brechó. Tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.